Fala pessoal, dirigindo aqui, voltando pra casa, hoje um dia super especial aí pra nós, exame morfológico, eu acho que é o exame mais completo que tem agora da gravidez, que vai ser feito no Arthur aí, onde tudo vai ser apontado, as medidas, a probabilidade de nascimento aí com a data, tudo certinho, peso, então a expectativa tá muito grande, trabalhei, voltando só agora, e trabalhei o dia inteiro pensando nisso, então vamos lá que buscar a mulher em casa, e vamos lá, vou mostrar pra vocês como é feito esse exame, vou mostrar também o resultado depois, então bem bacana aí, pra ir de primeira viagem não é fácil não, haja coração. Quase que diferença né, do 3D, muito bom. Ah, ele tá com a mão no rosto? Não, é assim, né? Com a mão na cabeça. Ah, meu Deus, o rostinho. Já dá pra ver que tem o nariz do papai, olha só. Ai, que isso é real. Não tem, pai? Tem, ótimo. Feliz, amor? Demais, falou. Tá tudo bem? Pra mim já me interessa agora, tem a foto do rostinho dele também, tá? Graças a Deus, graças a Deus mesmo. Foi uma foto boa né, com a mão no rostinho. É, até estranho né, isso que é meio doido, que é meio choque, não sei saber o que pensar, né? Coisa de doido. Um abraço a Deus, Deus é muito bom. Outro médico, o que que o médico falou? Menin piruzudo. Papai é besta, né? Papai é besta. Homem sendo homem, comemorando a mulher. Mas eu falei, foi o médico que falou. O médico falou que ele é pintoso. Tá com o que, com a boca? Com a boca seca. Tava nervoso, gente. Nós dois, tava muito ansioso. Nossa, que alívio que tá tudo bem. Como que é a musiquinha? Tem tudo de noite, o papai. Terceiro médico. Falou que é rolo do papai. Terceiro médico que fala que o Arthur é pintoso. Amor, você tá parecendo um fazendeiro, eu acho. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti